Ministro, Reforma Legislativa, Assuntos Parlamentares, Fidelis Leite Magalhães Ateten, Conselho-Ministro, aprova a alteração ida do decreto-regulamento do Ministério Cira, que coordena o Malu Rodiak, que implementa o processo de pagamento do contrato Cira durante a fase da Huluk Estado-Emergência. O projeto de decreto-lei apresenta o primeiro-ministro Taur Matanruak, onde há a alteração da Huluk do decreto-lei nº Sanulurecenrua para a Rihonrua Ruanulu. Hoje, em reunião do Conselho do Ministro, aprova a alteração ida do decreto-regulamento e que o Ministério Cira implementa o processo de pagamento do contrato Cira durante a primeira fase da Huluk Estado-Emergência. E atribuímos alterações para competências para o diretor-geral Cira, que possam medidas que possam assinar o contrato Cira, mas vemos que possamos assumir a responsabilidade para ações Cira. Enquanto a despesa rota se financia o Rusefundo Covid-19, não ida nesse e lá as li o dólar milhão ida, não assina o contrato Cira nem berretam a adjudicação e a sequência de realização do procedimento de aprovisionamento nião. Foi em remata a reunião do Conselho-Ministro, continua a reunião interministerial. Vou de fazer a informação da Autoridade de Segurança Cira quando o assunto não é que discute e a Conselho-Ministro. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN. Jacinta Gonçalves, Joanico Pinto, GMN.